E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz. Hoje, começando a semana, trazendo um videozinho muito legal da visita que nós fizemos ontem ao Campus da Fã, lá da Moca, onde estão, na verdade, as três taças expostas do nosso tri da Libertadores. A gente fez uma visita e dentro da perspectiva de você, torcedor, a gente trouxe algumas imagens, filmamos a fila, filmamos todo o processo pra chegar até a taça, o que estava sendo exposto dentro da sua perspectiva. Eu quero pedir desculpa que as imagens não estão 100% com uma qualidade muito legal, porque eu acabei mexendo na minha câmera, alterei as configurações, tá? E depois que eu tinha filmado é que eu vinha perceber. E outra coisa é que o áudio de dentro da Fã eu tive que retirar, porque estava rolando muita música e isso dá direitos autorais no vídeo. Então, pra não prejudicar a tua diversão, eu coloquei uma música de fundo e as imagens pra você apreciar na perspectiva de torcedor, como é chegar na Fã e ver as três taças que estavam expostas lá, tá legal? Vamos pro vídeo. Aí, galera, chegando na Fã, vamos ver o nosso tricampeonato, as nossas três tacinhas. Tem fila, hein? Tem fila, hein? Olha o tamanho da fila galera, olha que absurdo o que que é ser palmeirense, como palmeirense sobe Olha o tamanho da fila Fila que não acaba mais, nós chegamos, estamos lá atrás, já uma hora já na fila E acho que a gente andou uns 40 metros, acho que deve ter um quilometrozinho de fila A entrada está ali, vamos chegar até na entrada Ali a entrada, o símbolo da F Aqui a entrada Vamos dar uma geralzinha É isso ai galera, vamos continuar na luta Agora a gente chegou aqui onde tem a gradinha Daqui para ali é rapidinho, ali onde tem a cobertura Fala com a aberturinha, enfrenta as bandeiras Agora a gente afunila aqui, vamos que vamos Estamos chegando, estamos chegando 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 Feed us Tirem que mesmo Olha só É isso aqui toch Tirem que É isso bajo Amém. Amém. Amém.